Olá, meu nome é Hugo Damas e o tema é atividade de leitura e produção, é indicado para alunos do ensino fundamental. Aqui uma breve apresentação, meu nome é Hugo José Damas, curso Pedagogia, período noturno, faculdade São Judas, campus MOCA, orientação da professora Cíntia Pichini. Aqui é uma contextualização com os alunos, até do conhecimento prévio de cada um, de perguntar e indagar qual a importância da leitura para eles e também, de modo geral, informar para eles qual que seria a importância disso, independente do conhecimento que eles têm, o porquê é importante a gente ler. E eu coloquei aqui o seguinte, ler é uma parte importante da vida humana. A leitura, como é o caso, é do desenvolvimento desses adolescentes e alunos, é uma forma de estimular a criatividade, usar a imaginação deles, vai exercitar a memória, porque a parte cognitiva está ali, sendo desenvolvida, de forma que também vai promover o crescimento do vocabulário e da escrita, então é uma forma deles avançarem com o vocabulário e a escrita deles, e entre outros benefícios. Aqui é a história da leitura. É uma parte que eu coloquei, que eu acho importante, até também para contextualização, de falar um pouquinho da questão histórica da leitura, né, historicamente como que a leitura surgiu, ou aonde já se viu a leitura antigamente. As histórias das práticas de leitura, elas estão associadas a histórias de suportes e acomodações da escrita. Esses suportes, eles vêm desde as tabuinhas com a escrita cuniforme da antiga mesopotâmia. Então, aqui a gente pode ver que é algo que vem de muito tempo atrás, então não é algo atual ou recente. Então, é uma herança que a gente tem que, tem passado pelo tempo, décadas que seja, né, até chegar à parte da escrita virtual que a gente tem hoje, que é bem atual. Mas não deixa também de passar por rolos de papiros, códices escritos em pedras, da era da pedra, escritos em couro, e entre outros. Então, assim, é uma variedade de opções que a escrita proporcionou, de forma que, por ela, houve a questão da leitura. Então, a gente precisa escrever ou representar algo para se ler aqui. Então, é muito importante essa comunicação com as demais indicações, né, que seria essa relação da leitura com a imagem, com o código, com o símbolo e com a escrita em si. Porque é preciso de algo inicial para que se haja uma leitura. Isso independente de livro. E o aluno, ele tem que entender isso. Se tratando da leitura na contemporaneidade, é a leitura nos dias de hoje, que a gente tem os estudantes, na maior parte das vezes ligado a partir dos eletrônicos, que é muito mais comum, porque a gente vê que até as escolas já estão adaptadas entre tablets, notebooks, é permitido em alguns locais celulares, os e-books substituindo os livros físicos. Então, tem aluno que gosta do livro físico, mas tem a opção do e-book, que é uma forma atual, né, que está ligada à tecnologia e que vai viabilizar, viabilizar algumas coisas. Então, o aluno vai ter aquela coisa toda de ficar com vários livros. Ele tem agora equipamentos, é como se fosse leitor, né, de livros, em que ele tem um ajuste de uma iluminação, tem aquele touch, então, assim, tem tido essa adequação, essa evolução para os dias de hoje, é alinhada à tecnologia. E a própria base nacional comum curricular, que é a BNCC, ela coloca a importância da questão da tecnologia, ainda mais nos dias de hoje. Então, os alunos, eles querem se modernizar, eles precisam dessas informações mais rápido, porque o tempo passa e a cada momento eles veem coisas novas, eles querem estar por dentro, então, é uma geração que está mais, assim, é evoluída, é tecnologicamente falando. Aqui eu coloquei algumas habilidades da base nacional comum curricular, a famosa e atual BNCC, que é importante para o professor ter como um norte, né, ver qual habilidades com a proposta de atividade ou plano de aula que ele quer atingir, como se fosse um objetivo dele. Então, é importante ele ter esse caráter pedagógico do que ele quer atingir. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica. Então, assim, o aluno, desde quando ele está em seu desenvolvimento lá, quando ele é criança, até a fase da adolescência, ele não pode perder essa ludicidade. Ele tem que ter um encantamento de forma que ele se sinta envolvido, encantado, que vai despertar o interesse dele, né, e claro, valorizando a diversidade cultural, que é a questão do patrimônio artístico da humanidade. Outra habilidade é ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, então ele tem ali os amigos para incentivar, não só propriamente dito, o professor que está mediano, e mais tarde de maneira autônoma. Então, ele também tem que desenvolver essa autonomia dele, essa autonomia dele, e ele mesmo ali falar, oralizar, ou melhor, verbalizar, né, o que ele está lendo. Textos narrativos de maior porte, como contos, por exemplo, populares, de fadas acumulativas, de assombrações crônicas, então, assim, cada aluno vai ter o seu gosto, isso é muito relativo. Outra habilidade é o recontar oralmente, então ele precisa desenvolver essa questão oral, né, ele precisa colocar para fora, porque é uma forma também dele verificar se ele está falando corretamente, né, e com e sem o apoio de imagem, não necessariamente precisa ter uma imagem, um texto literário que o professor leu, então ele precisa ler por ele mesmo, para ele mostrar o conhecimento e ele mesmo identificar o que ele sabe. Aqui também eu coloquei, ler e compreender silenciosamente, ele tem que aprender a ler para dentro, para si, para ele organizar as informações, o cognitivo dele trabalhar. Em seguida, em voz alta também, que é a questão da autonomia, dele ver a fluência, ser identificada a fluência desse aluno com textos textos curtos, com o nível de textualidade adequado. Selecionar livros da biblioteca, então é uma parceira com a biblioteca, com o cantinho de leitura da sala, de aula se tiver, ou pelos meios digitais também de leitura individual, que pode ser também um leitor de texto, portátil, né, atual, justificando a escolha, ele vai justificar a escolha, né, com essa habilidade e compartilhando com os colegas a opinião após a leitura. então pode existir uma roda de alunos, né, de discussão que eles podem comentar. Outra opção de habilidade a ser desenvolvida é ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades de linguística, então ele vai ter um repertório grande de diferentes línguas, né, identificando características, seja regional, urbana, rural, da fala, então ele vai ver essa diferenciação em locais diferenciados, respeitando essa variedade linguística de cada região, o que é permitido ou não, as características do uso de cada região por diferentes grupos regionais, ou de cultura, local, sem nenhum tipo de preconceito, então ele vai saber identificar e ver que aquilo não é errado. Ler e compreender de forma autônoma, sempre o professor e o aluno em si é desenvolvendo a autonomia. Textos literários de diferentes gêneros e extensões, então ele vai ler e compreender esse tipo de gênero e texto, inclusive aqueles sem ilustrações, então não necessariamente sempre uma imagem, ele pode ler e compreender um texto totalmente escrito, do início ao fim, estabelecendo preferências pelo gênero que ele gosta, pelo tema, pelos autores, então eles vão começando a selecionar os autores, tipo de tema e gênero que eles mais gostam. Aqui são as propostas de materiais, até em questão de adaptação, é de modo remoto, seria WhatsApp, e-mail, e-mail, notebook, celular, tablet, né, é possível o professor promover um Meet para discussão, e os alunos fazem a gravação no celular, ou por meio de tablet, mandam por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou fazem o vídeo pelo WhatsApp, mandam pelo WhatsApp, então assim, há N situações e possibilidades. Aqui no meio da prática com os alunos, o professor pode começar estimulando o aluno, né, dessa forma remota, seja pelo Meet, ou até por áudios, pedindo para que ele selecione e realize uma leitura prévia, né, algum trecho da obra que ele quer ler, né, que ele escolher, e que ele vai querer preparar, produzir o vídeo dele, que é a proposta da produção, no intuito dele ensaiar também uma leitura mais expressiva em voz alta. Então ele vai ter isso, né, uma preparação, um ensaio, que vai tornar ele até mais confiante, antes dele se apresentar, por exemplo, para o professor ou para os demais amigos, colegas. Também informar que eles precisam escolher um livro para produzirem esse vídeo, que seria uma história, do que eles mais gostarem, né, que eles pensem nos elementos que eles poderiam usar na gravação deles, por exemplo, os personagens principais que eles querem fazer, se vai ter apoio de vários familiares que podem entrar, ou de algum outro colega, se for algum vídeo que eles vão editar, cenários e ilustrações que eles vão verificar mais adequados, ou descrições de espaços, partes da narrativa, que seria o começo, o clímax e o desfecho, então ele vai ter que pensar em algo num tempo, proposto pelo professor, que pode ser um vídeo curto, de forma que não vai ficar maçante, todos os alunos, ou se for em grupo, até melhor, que eles consigam editar e fazer algo cabível, né. Também, na prática, indique, né, no caso o professor pode indicar que compartilhe elementos do livro, e que recursos precisariam, né, para colocar no vídeo, como por exemplo, título da obra, né, falar, qual vai ser o título do seu vídeo, não necessariamente, vai, meu livro é esse, então o título do vídeo tem que ser esse, não, o professor vai orientar o aluno de que é possível ele pensar num título diferente, né, da mesma forma o nome do autor, o autor é este, mas no vídeo existe o diretor, né, que vai adaptar a história para caber em algumas horas, ou minutos, independente. A relação entre o texto verbal e as ilustrações, então é algo a ser pontuado. Esses desenhos do livro poderiam virar cenários, não poderiam? Então poderiam discutir esse tipo de possibilidade. A capa, a capa do livro pode ser diferente da capa de um vídeo, lá inicial, ou tem que ser a mesma, né, o mesmo assunto tem que estar lá, e nesse livro que leu, como poderia ser esse livro que ele escolheu para reproduzir num vídeo? Aqueles mentes são semelhantes ou são diferentes? Então tudo isso ele vai ter que ter essa compreensão. Gênero. Qual é o gênero do livro que ele escolheu? Conto de mistério, fantasia, conto de humor, e os tipos de vídeo que ele gosta? Tem relação com o livro, né, com o livro que ele escolheu? Qual? Histórias interessantes. Eles podem escolher histórias interessantes. Podem virar cenas interessantes. Eles podem pensar em possibilidades de cenas por se tratar de uma história interessante. Então eles podem seguir essa linha. Outra possibilidade de orientação. Os estudantes podem gravar vídeo com a câmera do celular, ou do notebook, ou tablet, ou no próprio WhatsApp, não necessariamente só com a câmera do celular. Ter a leitura em voz alta, né, de forma que fique audívia, que todos consigam entender o que ele está falando. Mesmo que ele declame poemas, ou faça uma encenação de obra literária, ou alguma coisa cinematográfica, ele precisa falar claramente isso. E de forma que seja compreendido. É indicado que os estudantes leiam obras que abordem lendas de diferentes locais do Brasil. Então a gente tem que valorizar esse repertório de obras, né, da literatura brasileira, ou até do mundo, do exterior. Não tem problema. Sempre valorizando esses elementos culturais, né, de regiões. E nesse caso, é priorizada, no caso, a valorização cultural em textos literários, enquanto patrimônio artístico da humanidade. Incluir algum filme. Ele pode incluir um trecho de algum filme, ou animação, junto com o que ele está produzindo, adaptando uma obra literária. Ele pode comparar, né, algumas semelhanças e diferenças entre cinema e literatura. Então, assim, fica aberto para eles poderem pensar. Aqui eu coloquei a participação da família, que é muito importante, porque nem todo mundo tem essa capacidade que está sendo desenvolvida. Então, às vezes, eles precisam de um apoio, um suporte que vá facilitar eles desenvolverem isso. Então, os familiares, ou alguém que for convidado, podem participar do planejamento das leituras e gravação das mesmas, auxiliando os alunos na organização, execução, edição das filmagens, cenário, dicas, nos ensaios. Então, assim, a família é muito importante, até porque o aluno está em casa, né, no momento de pandemia, de forma remota, então ele vai ter que ver um local improvisado, e a família precisa cooperar com isso. aqui são as referências do qual eu me baseei e li a respeito. Então, temos a Nova Escola, a Base Nacional como Curricular, e alguns outros sites que abordam a questão da importância da leitura, qualidade de leitura, curiosidades, como é a leitura nos dias atuais, hábito de leitura durante os anos, uma questão histórica da parte da leitura. Então, por enquanto é isso, e muito obrigada. e muito obrigada. Obrigado.